Alô, alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece, o papo agora é Libertadores da América e Copa Sul-Americana. O Furacão, na Sula, atropelou, venceu por 6 a 0 o Raio Juliano da Venezuela. Coringão, é o Corinthians, na Sul-Americana, atropelou, venceu o Nacional do Paraguai por 4 a 0. O Fluminense não atropelou a Libertadores, mas não fez feio, venceu, confirmou os três pontos em casa, contra o Colocão do Chile, por falar em Chile. Ah, o Grêmio enfrentou um chileno, o Atipato, perdeu em casa, 2 a 0. A partir de agora, os brasileiros nesta terça-feira na Sula e também na Libertadores. Antes, uma dica da KTO, tá aqui ó, kto.com é o site, a KTO não tem aplicativo, gente, é site, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus do teu primeiro valor depositado na KTO. Deixa eu começar com a fera, o Furacão, que atropelou o Raio Juliano. Atlético 1, Atlético 2, Atlético 3, Atlético 4, Atlético 5, Atlético 6, a 0. Golhada. Atropelamento. Na baixada. No mesmo grupo do Furacão, Danúbio, do Uruguai, e Ameliano, do Paraguai, empatado em 0 a 0. O Furacão é líder, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. Danúbio tem 4, é o segundo colocado. Ameliano com 1, é o terceiro. E o Raio Juliano perdeu os 2 jogos, tem 0. Lembrando que, na Copa Sul-Americana, ao final das 6 rodadas, apenas o primeiro colocado avança direto para as oitavas de final da Sul-Americana. O segundo colocado vai para uma repescagem contra um dos terceiros colocados na Copa Libertadores da América. Beleza? Próxima rodada nesse grupo é a terceira, fechando o primeiro turno, dia 24 de abril. Sete da noite tem no Uruguai, Danúbio e Atlético. Onze da noite, na Venezuela, Raios Juliano e Ameliano. Fechando a terceira rodada nesse grupo é que é o grupo do Furacão. Vamos adiante? Grupo do Corinthians. Coringão bateu em casa hoje 4 a 0. O Nacional do Paraguai, de goleado, Coringão venceu. No mesmo grupo, resultado surpreendente. Primeiro, pela vitória do Racing do Uruguai sobre o Argentino Júniors. Depois do placar, né? 3 a 0. Ao final dessa segunda rodada, o Corinthians é líder. Empata em pontos com o Racing, mas pelo saldo, o Corinthians lidera. Corinthians tem saldo 4, Racing saldo 3. Então, Corinthians é líder, Racing é o segundo colocado. O Argentino Júniors com 3 é o terceiro. O Lanterna é o Nacional do Paraguai, que tem 0. Dois jogos, duas derrotas. Pelo saldo, portanto, hoje o Corinthians passando de fase e o Racing indo para a repescagem. Próxima rodada, a terceira desse grupo F, acontece dias 23 e 25 de abril. Dia 23, uma terça-feira. 9h30 da noite, na Argentina tem Argentinos Júniors e Corinthians. Na quinta-feira, dia 25, 7 da noite, no Paraguai, o Nacional recebe o Racing do Uruguai. Vamos para a Copa Libertadores da América, onde o Fluminense fez o tema de casa. Sofreu, mas venceu. Maracanã, Fluminense 2, Colo Colo no Chile, 1. O complemento desta segunda rodada, neste grupo que é o A, acontece nesta quarta-feira. Hoje à noite, 7 horas, no Paraguai tem Serro Porteio e Aliança Lima do Peru. O Fluminense é líder, 4 pontos. Colo Colo é o segundo, com 3. O Aliança Lima tem 1, é o terceiro. O Lanterna é o Serro Porteio, com 0. A questão aqui é o seguinte. Tendo um vencedor entre Serro Porteio e Aliança Lima, o vencedor vai entrar, consequentemente, no G2. O Aliança Lima vence, vai a 4 pontos. O Serro Porteio vence, vai a 3 pontos. Claro que vai depender muito aqui. Se ele vencer por 1x0, por exemplo, com diferença, o Colo Colo vai seguir como o segundo colocado. Porque o Colo Colo marcou um gol fora de casa. Como o Serro joga em casa, então isso aqui não vai mudar. Se ele ganhar por 1x0, o Serro Porteio ganhar por 1x0, vai ficar atrás do Colo Colo. Mas se o Serro vencer por 2 ou mais gols de diferença, ele, Serro Porteio, assume a segunda posição desse grupo. Próxima rodada do Grupo A acontece nos dias 23 e 25 de abril. Dia 23, que é terça-feira, 9h30 da noite, no Chile tem Colo Colo e Aliança. O Aliança Lima do Peru. E às 7 da noite, do dia 25 de abril, que é uma quinta-feira, tem no Paraguai, Serro Porteio e Fluminense. São os jogos da terceira rodada do Grupo A. Agora, fechando o nosso giro nacional dos brasileiros na Sula e também na Copa Libertadores da América. Até já fiz um vídeo antes aqui, né, pessoal, sobre a derrota do Grêmio. O Grêmio perdeu em casa para o Atipato por 2x0. É a lanterna do Grupo. Você poderia imaginar, atenção, torcedor do Grêmio, ou mesmo você que não torce para o Grêmio, você poderia imaginar que, ao final da segunda rodada, você veria o Grêmio? Veria, é? Veria? Estaria vendo o Grêmio? Com nenhum ponto na tabela? Não tem como, né? Se eu dissesse assim, não comece a competição. Ao final da segunda rodada, o Grêmio vai ter zero. Duas derrotas. Você não acreditaria em mim. Pois é. Ele perdeu os dois jogos, né? Perdeu para o Destrongas na Bolívia. Perdeu nesta terça-feira em casa na Arena para o Atipato. Pelo grupo do Grêmio, na Argentina, de virada, o Estudiantes bateu o Destrongas por 2x1. O Atipato e Estudiantes lideram com quatro pontos neste grupo do Grêmio, que é o Grupo C. No saldo, o Atipato é líder. Tem saldo 2 contra saldo 1 do Estudiantes. Destrongas, terceiro colocado com três. E na lanterna, confirmando, o Grêmio com zero. A próxima rodada, que é a terceira, acontece. Dias 23 e 24 de abril. 23 de abril, terça-feira. Sete da noite, em La Plata, Estudiantes e Grêmio. Quarta-feira, dia 24, sete da noite, no Chile, o Atipato e Destrongas. São os jogos desta terceira rodada no Grupo C da Copa Libertadores da América. Furacão, atropelando. Vento fortíssimo na Copa Sul-Americana. Coringão, hein? Corinthians também bem. Golhada. Fluminense, mesmo tempo de casa. O importante é conquistar os três pontos. E o Grêmio, hein? Tamanha decepção. Não na rodada. Maior decepção de momento da Copa Libertadores da América. Chama-se Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho